O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi criado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, no ano de 1993. Em atenção ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião, de expressão, de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias. A data foi criada com a intenção de alertar a sociedade em relação às impunidades sofridas por dezenas de jornalistas. Neste Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, é importante lembrar que a liberdade de imprensa não é apenas um direito dos jornalistas, mas um direito de toda a sociedade. Todos nós devemos apoiar e valorizar um jornalismo ético, independente e responsável, que seja capaz de fornecer informações precisas e relevantes para o bem-estar da nossa comunidade. Legenda Adriana Zanotto